Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um outro canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre a função replace em Python, tá? Então pra que a gente possa começar, vamos criar uma variável chamada texto, né? Digamos que a gente tenha uma sentença do tipo, eu gosto de Python 2, tá? E a gente vai imprimir esse texto na tela, tá? Digamos que a gente queira substituir, né? Eu quero substituir o Python 2, né? Ou apenas o 2, por outro texto. E fazer isso poderia ser muito difícil, tá? Poderia ser algo muito complicado, mas com a função replace se torna algo extremamente fácil. Então pra que a gente possa substituir isso, a gente apenas chama texto.replace, né? A função replace, a gente vai substituir o 2 por outro string, por exemplo 3.6, que é a versão do Python que eu utilizo. Se eu executar isso aqui, eu vou ver que eu tenho, eu gosto de Python 2 e eu gosto de Python 3.6. Então como vocês podem ver, tá? É algo bem fácil de se fazer, vocês apenas tem que ter, prestar um pouquinho de atenção e vocês podem, em várias ocasiões, utilizar isso aqui pra ter aproveito, tá? Então, obrigado por assistir esse vídeo, falou e foi!